Fala galera, tudo bom? Mais um caso particular. Esse, agora nessa aula a gente vai dar, a gente vai começar os casos particulares que a gente tem que ter a maior atenção. Nós vamos começar nessa aula falando sobre as reações consecutivas e na próxima aula a gente vai falar sobre reagente em excesso. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas reações consecutivas. Galerinha, presta atenção. Esse é o caso em que você tem um problema e ele dá duas reações. Uma reação é sequência da outra, que nós chamamos esse tipo de caso, esse tipo de reação, de reações consecutivas. Galera, nesse tipo de questão, antes de você balancear, antes de você escrever, antes de você identificar dado e pergunta e antes de você, pessoal, ir aplicar a técnica das três linhas, você tem que resolver a questão dessa maneira que eu coloquei aqui. Eu vou até sair aqui, ó, do plano, pra você dar um print massa, eu vou contar até três. Um, dois, três, printou, voltei. Voltei por quê? Porque eu quero te explicar como é que tu vai utilizar isso. Presta atenção. Pegou a questão. Viu que a questão tem duas equações. Viu que a questão tem três equações e essas equações são consecutivas. Olha, o sinal amarelo de alerta começa a piscar. O que você pensa? Opa! Isso é um caso de reações consecutivas? Eu tenho, antes de procurar dado e pergunta, resolver meu problema aqui. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, sair até aqui do plano pra ficar melhor. Balancear cada equação química. É, galera. Antes de você começar a fazer qualquer coisa, você vai pegar cada equação e ver se cada equação está balanceada. Flávio, se não estiver balanceada, você tem que fazer o balanceamento de cada uma. Tranquilo? Fez isso? Fiz. Vamos pro segundo passo. Igualar os coeficientes das substâncias comuns. Aí você pergunta assim pra mim, Flávio, o que é uma substância comum? Uma substância comum é uma substância que aparece numa reação do lado dos produtos e na outra reação aparece do lado dos reagentes. Beleza? Então, uma substância comum é uma substância que aparece numa reação do lado dos produtos e na outra reação do lado dos reagentes. O que é que você tem que fazer? Você tem que igualar os coeficientes dessas substâncias comuns. Como é que a gente iguala coeficiente? Nós igualamos coeficiente multiplicando a equação por um número inteiro, dividindo a equação. Beleza? Terceiro passo. Somar as equações para se obter a equação global. Essa soma vai ser feita a partir da eliminação ou a partir do cancelamento das substâncias comuns. As substâncias comuns, depois de terem seus coeficientes igualados, elas devem ser canceladas. E esse cancelamento vai ocorrer exatamente nessa soma. Somou. Cancelou as substâncias comuns. Obteu a equação global. Pronto. Você vai resolver a questão pela equação global. Aí, com a equação global na mão, que já vai estar balanceada, o que você vai fazer? Você vai identificar dado, pergunta, e vai utilizar a técnica das três linhas. Turma, deixa eu dar um aviso. Se você não fizer isso nas questões de reações consecutivas, você vai errar. Você pode estar falando assim, Poxa, Flávio, que exagero. É muita coisa para se resolver uma questão de reações consecutivas. Meu Deus do céu! É muita coisa. Mas essa muita coisa é fundamental para que você acerte a questão. Se você, estou avisando, viu? Se você não fizer isso aqui, você vai errar a questão. Estou falando isso por quê? Porque tem o exemplo clássico de uma questão do Enem de reações consecutivas. Que o aluno, que não fez isso, errou a questão. Errou a questão por quê? Porque encontrou um resultado errado que estava entre as alternativas. Então, por isso que eu estou falando e eu estou pedindo de todo o coração. Eu sei que é muita coisa, mas faça isso, por favor. Porque se você não fizer, você vai errar. E como eu não quero que você erre, e eu quero mostrar para você que tem que fazer isso, eu vou fazer para você a questão que eu acabei de falar. Vamos embora? Fazer a questãozinha que eu acabei de falar? Bora! Fala, galerinha! Voltamos. E a gente voltou para fazer uma questãozinha do nível avançado de reações consecutivas. Vamos fazer a segunda questão do nível avançado, que foi uma questão do Enem 2015. Uma super questão. Uma das questões mais interessantes e bonitas que já apareceu no Enem de estequiometria. Beleza? Vamos começar a fazer ela? Ver como é que é legal. Presta atenção. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita. Aí ele deu a fórmula para a gente. De pureza, 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Aí ele deu para a gente aí duas equações, uma série de dados e ele faz que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfarelita. Galera, presta atenção no que eu vou te dizer agora que é super importante. Leu a questão. Viu que ele te deu uma sequência de reações. Você tem em suas mãos o caso de reações o quê? Consecutivas. Então, antes de você ir balancear, antes de você encontrar dado, pergunta, você tem que resolver a questão pelaqueles passos que eu passei para você. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ver se as equações químicas elas estão o quê? Balanceadas. Vamos ver se as duas equações químicas estão balanceadas. Olha só. Dois zincos. Dois zincos. Dois enxofres. Dois enxofres. Seis oxigênios. Dois vezes dois, quatro. Mais dois, seis. Primeira equação balanceada. Segunda. Um zinco. Um zinco. Um carbono. Um carbono. Dois oxigênios. Dois oxigênios. Segunda equação química balanceada. Pronto. As duas equações químicas estão balanceadas. Segundo passo. Você vai ter que encontrar, pessoal, a substância que a gente chama que é a substância que se repete. Que a gente chama de intermediário de reação. Essa substância é uma substância que está em uma das reações do lado dos produtos e na outra está do lado dos reagentes. O nosso intermediário é o ZNO. O nosso intermediário é o ZNO. Veja que o ZNO aparece na primeira do lado dos produtos e na segunda ele aparece do lado dos reagentes. Tranquilo? O nosso intermediário é o ZNO. Galera, você vai ter que igualar as quantidades do intermediário. Flávio, como assim? Igualar as quantidades do intermediário? É. Galera, se eu tenho 2NO na primeira e eu só tenho 1 na segunda, eu vou ter que igualar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso multiplicando a minha segunda equação por 2. Então, você vai ter 2, 2, 2, 2. Beleza? Igualada as quantidades dos intermediários, você pode somar as equações, que é exatamente o que a gente vai fazer. Somar as equações. E a gente vai somar fazendo isso. 2NO do lado dos produtos, 2NO do lado dos reagentes. Vai embora. Ou corta, como vocês gostam de falar. Dá para cortar mais alguém? Não. Então, você soma. Olha só. 2ZNs mais 3O2 mais 2CO. Produzindo 2SO2 mais 2ZN mais 2CO2. Pronto. Você vai resolver a questão a partir dessa equação, que é a equação global. Aí, agora, você vai procurar o quê? O dado e a pergunta. Beleza? Aí, ó. Se liga, porque aí tem uns dados aí que são importantes. Olha só o que ele disse. Presta bem atenção. Olha só. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilos de esfarelita? Pessoal, a esfarelita é um mineral. E a esfarelita é um mineral que contém o ZNS. Então, aqui, você vai ter 100 quilos. Só que aí eu peço muita atenção da sua parte. Por quê? Lá no texto base, ele deu duas informações importantíssimas. A primeira foi a pureza da esfarelita. Ele disse que a esfarelita é um mineral que tem uma pureza de 75%. A pureza é de 75%. Pessoal, ele está dizendo que 75% de ZNS é feito... Que 75% das farelita é de ZNS, sulfeto de zinco. Tá ok? E ele ainda deu uma outra informação. Ele disse que essa reação aqui tem um rendimento de 80%. É! E o que ele está querendo? Ele está querendo, olha só, a massa de zinco. Aí você diz assim, Flávio, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Do mesmo jeito. Vamos para a técnica das três linhas. Olha só. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira linha, dois mols... Eita, que mol feio! Dois mols de ZNS produzem dois mols de zinco. Pula a segunda linha, vem para a terceira linha. Na terceira linha, você vai colocar aqui, olha, vê só, cem quilos de ZNS. Só que presta atenção. Tu não tem a pureza, tu não tem o rendimento? Pureza e rendimento sempre são escritos do lado dos reagentes. Então tu coloca pureza, rendimento. Aí tu fala assim, e pode, Flávio? Eu falei alguma vez que não podia. Claro que pode! Esse é o grande segredo. Esse é o grande lance da técnica das três linhas. Você, sem a técnica das três linhas, ia ter que estar fazendo duas ou três regras de três para resolver essa questão. E aqui a gente não vai fazer isso. Aqui a gente vai resolver tudo com uma única regra de três. E ele está querendo saber a massa de zinco. Vamos para a segunda linha? Turma, quilo é unidade de quê? É unidade de massa. Então eu vou colocar alguma coisa aqui, grama de ZNS. Massa? A unidade de massa é grama. Então eu vou colocar alguma coisa aqui, grama de zinco. Flávio, eu vou colocar o quê? O que a equação está dizendo. E a equação já te disse, ele falou que a massa do ZNS é 97 gramas. Ou seja, um mol de ZNS pesa 97. Quantos mols a gente tem? 2. 2 vezes 97. Ele falou para a gente que o mol de zinco pesa 65. Olha nos dados. Quantos mols a gente tem? 2. 2 vezes 65. Aí você diz assim, Flávio, e agora? E agora eu vou terminar a minha regra de três. Técnica das três linhas. Vamos embora? Agora, 2 vezes 97 vezes M é igual a quanto? Vamos fazer 100. Agora se liga. 100 vezes. Minha pureza, quanto é que é? 75%. 75 sobre 100. Vezes meu rendimento. Quanto é que é meu rendimento? 80 sobre 100. Vezes quanto, Flávio? 2 vezes 65. Ah, Fê Maria, Flávio, que conta é essa? É não. Esse 2 vai embora com esse 2. Esse 100 vai embora com esse 100. Esse 0 vai embora com esse 0. E a conta ficou assim, ó. 97M é igual a 75 vezes 8 dividido por 10, 0,8 vezes 65. Gente, esse M, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse M vai dar 40 quilos. Pronto. Esse M deu exatamente 40 quilos. Esses 40 quilos, eles estão, olha só, na letra C de Colômbia. Viu como é que o Enem trabalhou com a gente, com as reações consecutivas? E você viu. Isso aqui é uma questão de nível avançado. Proficiência 4. Mas veja, com a técnica das três linhas, você ganhou tempo. Com a técnica das três linhas, você não se complicou. Porque você não ficou fazendo uma série de regras de três que não faziam sentido. Tranquilo? Beleza? Galerinha, beijão no coração. Forte abraço. Tchau. Tchau.